São mais de 10 anos de tradição, lavouro papéis, aqui eles entendem de papéis especiais e para você que faz scrapbook, scrap festa, tem gráfica digital e está procurando um fornecedor, bom, acabou de encontrar seu fornecedor, aqui tem muita variedade, são mais de mil itens aqui na loja, sempre novidades para você encontrar e claro, com ótimo preço. Venha conhecer, você vai se encantar com a loja, venha conhecer a loja física aqui na Zona Leste, vem cá, olha só a variedade que você encontra, as principais marcas do mercado, são milhares de papéis em diversas cores, medidas, texturas, tudo para você criar e inovar em seus projetos. Ah, olha só que bacana, tem máquinas, ferramentas para facilitar o seu trabalho e se quiser vir de metrô, a dica é o seguinte, pertinho do metrô da linha Prudente, da linha verde, tá? Linha verde do metrô, você pode vir aqui, o endereço da loja, Rua José dos Reis, 579, Zona Leste, São Paulo, venha conhecer ou se quiser, compre pelo site, vá lá conhecer, lavouropapéis.com.br, lavouropapéis, o papel certo na medida certa e com ótimo preço, venha conhecer.